O que acontece com o time Celeste? Por que o time está travado? Por que visitamos a zona de rebaixamento na 32ª rodada? Por que o time que a gente imaginava que poderia chegar na Sul-Americana, talvez beliscar uma pré-Libertadores, não faz gol? Muito se fala da falta de vontade desse time. Disse em outro vídeo que acho isso uma balela, o time não é um time de pipoqueiro, definitivamente não. Isso para mim é mais uma falta de argumentação da imprensa. Nós da torcida muitas vezes podemos achar que a gente não é capacitado a descobrir tudo o que acontece em campo. Mas para mim uma coisa fica muito clara, esse time não sabe atacar, esse time não tem vocação para o gol. Nunca teve. No começo da temporada até teve um momento maior, melhor do time, porém com a falta de confiança, com a falta de jogadores no ataque, esse time foi ficando cada vez mais com medo de atacar. Com medo de atacar efetivamente a área, de ser mortal, de ser contundente na hora de chegar. Hoje a gente não tem camisa 9. Nosso único camisa 9 no elenco é o Rafael Papagaio, que tem um gol, seis cartões amarelos e poucos jogos, porque machucou quando chegou no time. Gilberto fez nada no time, foi escorraçado pela torcida, está treinando em separado. O ceifador não precisa nem falar, a maior besteira que ele fez foi brigar com o Bruno Rodrigues naquele pênalti. O Bruno Rodrigues demorou meses para voltar ao normal e o ceifador nunca fez nada pelo Cruzeiro. Que prejuízo, hein? E aí, como é que faz? Arthur Gomes, Wesley, Paulo Vitor, Stênio, ninguém nunca fez mais 10 gols na carreira? Num ano? Como é que vai fazer gol agora? Por que vai fazer? Quem tem que fazer são aqueles capacitados para isso. Cruzeiro não tem ninguém. O Rafael Papagaio hoje é importante, porque ele traz o Cruzeiro uma possibilidade de profundidade no jogo. O que é isso que eu não digo profundidade? É o cara atacar a área. Muitas vezes o lateral, o William e o Marlon, que são ótimos jogadores, poderem cruzar sabendo que vai ter alguém para cabecear. Muitas vezes a gente vê nos jogos o Cruzeiro chegando ali de fundo e voltando a bola. Voltando a bola para tentar fazer o rodízio, por quê? Não tem quem marcar, não tem quem atacar. Esse é o nosso grande problema. Nós vamos ter que contar com o Rafael Papagaio em todos os jogos. Que ele se recupere, que ele possa ajudar nessas sete finais. Outra coisa que eu sugiro é o Cruzeiro não ser o protagonista do jogo. Já que é um time que não tem capacidade de jogar com pouco espaço, todos os times fechados deram muito trabalho para o Cruzeiro, muitos problemas. O que o Cruzeiro vai fazer? Já que tem um time veloz no ataque, não faz gol, mas pelo menos corre muito. Espera. Espera o adversário atrás. Espera o adversário atrás, rouba a bola e sai em velocidade. Bruno Rodrigues é um ótimo jogador nesse momento. Arthur Gomes, ele sabe driblar, sair de uma marcação. Talvez seja a nossa única oportunidade. Um exemplo de um bom jogo que o Cruzeiro fez assim foi contra o Bahia. Bahia, o Cruzeiro esperou o Bahia. O Cruzeiro teve 40% de posse de bola só. E aí está o segredo, talvez, desses sete jogos. Jogar como um time menor. Jogar como um time esperando o outro, reativo, para ganhar de 1 a 0. Porque muitos gols nós não vamos fazer. Jogar no erro do adversário. Não dá para propor o jogo como a gente propôs contra o Inter. Porque muitas vezes na hora que a gente está propondo o jogo, a gente está aberto. A gente abre espaço para o adversário. E o primeiro gol do Inter claramente mostra isso. Uma tabela simples, rápida. O Cruzeiro não recompôs nada na velocidade. Tomamos o gol. Essa é a solução. Vamos jogar em Curitiba contra o penúltimo colocado. Jogar atrás. Deixa o Curitiba com a bola. A bola sair em velocidade e tentar fazer os gols. Assim, nós vamos, talvez, conseguir escapar. Esse é o meu diagnóstico. E o seu? O que você acha que está acontecendo com o time? Um abraço e até lá.